Os Manos Pode ser cachaça, o que se passa aqui É o que a TV nem vê, é o sistema agindo com maior prazer Não vou dizer o que vi, só o que eu senti Pessoas indefesas a se destruir Aqui estamos desprovidos de vida sadia Nosso mundo é imundo, rola selvageria Seja noite ou dia, na periferia ria Se puder de tanta ironia Sonho com a paz um dia, mas é apenas um sonho Meus irmãos desaparecem, rola um clima tristonho O mendonho é observar a atitude dos boas Nossos heróis não estão nem aí pra nós Não vejo o Brasil como o reino de Oz Por isso rimo em tiro e quando tenho voz Vão passando os anos, sempre os mesmos planos Vítimas de fulano, desumanos, tiranos Caímos, erramos, entramos pelo cano E eu pergunto onde estão meus manos Os Manos Vão passando os anos, sempre os mesmos planos Vítimas de fulano, desumanos, tiranos Caímos, erramos, entramos pelo cano Eu pergunto onde estão meus manos Os Manos Passam os anos, se desanimam os manos Se alienam com os manos Se complicam os manos, meus manos Passam os anos, mas que triste ficamos Com o final de alguns manos Com o caminho que seguem os manos Danos Na personalidade dos manos Danos Na humildade dos manos Danos Vai os manos Vestindo a camisa do adversário Manos No sentido contrário Que droga Tudo que o sistema quer Uma guerra Preto Contra preto Favela Contra favela Que merda Cadê os manos Pra correr pelo certo No momento necessário Os Manos não estão por perto Fico esperto Quanto mais observo Aprendo correto Quem é errado Quem é certo Maldade Próxima na mente dos manos Falsidade Por trás do sorriso dos manos Onde estão os Manos Mudaram de planos Nos boicotam os Manos Com o passar dos anos Nos trovamos Los Manos Sempre os mesmos planos Vítimas de fulano Desumanos Tieranos Caímos Erramos Entramos pelo cano E eu pergunto Onde estão meus Manos Os Mano Vão passando os anos Sempre os mesmos planos Vítimas de fulano Desumanos Tieranos Caímos Erramos Entramos pelo cano E eu pergunto Onde estão meus Manos Os Mano Observo manos sofrendo nas cadeias públicas Apodrecendo, sobrevivendo, dois restos dados pelo sistema Eu vejo, veja, eu vejo, veja, veja, entenda meu mano Eu vejo uma mina chorando, pensando e querendo vitória no gueto Ela tá vendo meus manos se acabando, se matando de droga Se vendendo é foda, é agora manos, nossa hora Vamos, vamos, manos, meus manos, vamos Alguns estão, então, evoluindo, caminhando, estudando, progredindo o dia Com muita musicalidade, só o futuro vira, você verá Quando a mente abriu, vamos lá, o povo conseguirá mandar aqui na terra sim Mas só no último capítulo e fim Vão passando os anos, sempre os mesmos planos Vítimas de fulano, desumanos, tiranos Caímos, erramos, entramos pelo plano E eu pergunto onde estão meus manos? Os manos Vão passando os anos, sempre os mesmos planos Vítimas de fulano, desumanos, tiranos Caímos, erramos, entramos pelo plano E eu pergunto onde estão meus manos? Os manos Fulano Legenda por Sônia Ruberti